Ouviremos nesse momento as palavras do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Muito bom dia a todos. Quero agradecer a Deus esse momento sublime em que nós recebemos o presidente da república e sua comitiva nessa escola. Presidente, que eu tenho certeza daqui a pouquinho vai ser um celeiro de boas ideias, bons cidadãos, meninos e meninas. Ô meu Deus. 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 Tá bom. Tá bom. Tá bom. Já acabou? É a segunda vez que eu sou chamado de Judas. É a primeira vez. Aconteceu com o senhor. Mas na primeira vez eu fui presidente chamado de Judas porque quando eu assumi a prefeitura, a prefeitura colocava 70 milhões no carnaval. A Rede Globo Televisão levava seus artistas lindos e as suas câmeras e faturava em patrocínio 250 milhões. A Liesa vende os ingressos. Fatura 100 milhões. E a prefeitura? Paga a festa. 70 milhões. Naquela ocasião, as crianças nas creches recebiam 300 reais per capita. Mas em São Paulo era 600. Em Minas era 600. Então eu reuni o pessoal da Liesa e disse ó, tô duro. Eduardo deixou 6 bilhões pra eu pagar das Olimpíadas. O único dinheiro que eu tenho aqui pra tirar é do carnaval. Então, vou pedir licença a vocês. Peguem um dinheirinho com a Globo, peguem um dinheirinho dos ingressos e vão fazer o carnaval. Foi a primeira vez também que eu desfilei na Marquês Sapucaí um boneco de Judas. Judas. Agora eu pergunto o que é melhor pra população do Rio de Janeiro? O prefeito desfilar na avenida com pandeirinho, tirar o chapéu, ser aplaudido por todos? Ou o prefeito ser vaiado e chamar de Judas, mas as crianças terem alimento, escova de dente, professor, 650 reais. Hoje é 650 reais. E de 15 mil nós passamos pra 21 mil, 21 mil crianças. Paciência, é o preço que se paga pra se conquistar um lugar no coração do povo. Presidente Jair Bolsonaro, querido amigo. Presidente, eu queria que o pessoal da Prefeitura pudesse levantar, meus professores, meus secretários, Gutenberg, que talvez seja aqui a nossa maior proximidade, presidente. Nós todos estamos aqui, presidente, pra dizer ao senhor de que somos honrados com a sua presença. Hoje o Rio se engrandece, se dignifica, o Rio se enobrece. Temos um presidente que eu já disse e repito, levou uma facada na barriga pro povo não levar uma facada nas costas. Há um preço a se pagar. Mas pode ter certeza, presidente, que em cada ato que nós fazemos aqui, em cada política que adotamos, temos o seu exemplo como inspiração. Na vida pública, eu cheguei ao momento e disse assim, vou cuidar dos pobres, mas não vou tentar mudar o Brasil, porque não tem jeito. Infelizmente, não tem jeito. Vou ajudar os pobres. De repente, eu vi um cidadão chegar à presidência da República contra essa mídia facciosa e inimiga jurada do nosso governo, sem dinheiro, sem um arranjo de partidos e, de repente, surgiu no céu do Brasil e uma esperança de que é possível a gente construir uma nova nação, sem a ilusão de que não há um preço a pagar. Nós vamos sofrer muito. Nós, nossa família, nossos filhos, injúrias, calúnias, infâmias, um dilúvio de ódios e paixões. Mas, ao final, presidente, depois dos seus oito anos de governo, e tenho certeza também do meu período, que Deus me permitiu estar aqui, onde a gente tinha cabelos brancos, rosto marcado de rugas e mãos calejadas, passarmos em frente a uma escola como essa, que, se Deus quiser, Deus vai permitir a gente fazer mais duas ali do lado. Ah, presidente, quando a gente vê o índice de criminalidade e desemprego, quando a gente vê nossos jovens amando o Brasil, respeitando as forças armadas, nós, presidente, tenho certeza que vamos de consciência tranquila e coração intimorado agradecer a Deus e dizer valeu a pena tudo o que nós passamos e sofremos. Podem sentar. Muito obrigado. Presta essa homenagem ao nosso presidente. Quero agradecer a minha esposa também, a Silvia Jane, agradecer ao ministro de Estado da Educação, Milton Ribeiro, pastor como eu. Muito obrigado, pastor, se o senhor está conosco, conto com as suas orações. Agradecer também ao Ricardo, ministro do Estado e do Meio Ambiente, ao general Augusto Eleon.